A amizade em comum entre um ser humano e uma criatura é uma realidade em todo o mundo, mas algumas histórias são mais incríveis do que outras. Muitas vezes tendemos a subestimar a inteligência dos animais, embora seja evidente que eles são capazes de sentir emoções intensas e lembrar das pessoas que os ajudaram ao longo de suas vidas. Um exemplo notável é o vínculo entre um treinador e o maior animal terrestre, que se lembra dele 35 anos depois. Além disso, temos relatos de animais adoráveis que não esquecem seus donos mesmo após anos de separação. Aqui estão 10 histórias emocionantes que mostram a incrível capacidade dos animais de recordar seus companheiros humanos. Em décimo lugar, a leoa reencontra seu pai adotivo. Dizem que os cães são os melhores amigos do homem, e eles não estão errados. No entanto, às vezes uma conexão profunda e bela pode surgir entre um humano e uma criatura um pouco maior. E quando digo um pouco maior, quero dizer extremamente mais poderosa e perigosa. Conheçam Adolfo e sua melhor amiga, Chiara. Ambos são leões adultos. Sua história começou quando Adolfo adotou Chiara ainda filhote. Eles viveram uma vida muito feliz no México até que, em 2014, a proibição de circos com animais exóticos foi implementada no país. Adolfo teve que se separar de Chiara, que então foi levada para um santuário de animais. Durante muito tempo, eles não puderam se ver. Mas sete anos depois, Adolfo teve a oportunidade de visitar sua melhor amiga novamente. Embora todos o alertassem sobre os perigos dessa reunião, já que Chiara agora era uma leoa adulta e talvez não se lembrasse dele, eles provaram que o mundo estava errado. No momento do reencontro, Chiara pulou em seus braços, num abraço completo. Ela reconheceu seu pai humano instantaneamente, após alguns minutos de abraços emocionais, eles partiram para uma hora de brincadeiras. Chiara começou a brincar como uma filhote ao redor de Adolfo, mas desta vez, ela era, digamos, muito maior do que antes. Mas antes de continuarmos, se inscreva agora mesmo no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Em nono lugar, Chita resgatada comove a todos ao ver seu pai adotivo. Conheçam Gabriel, uma Chita abandonada que foi resgatada por um funcionário muito gentil no Chita Experience Center, na África do Sul, chamado Dolph C. Dolph cuidou de Gabriel, trazendo de volta a saúde, e os dois desenvolveram um vínculo muito profundo, semelhante ao de pai e filho. Gabriel certamente não foi a única Chita que Dolph cuidou durante seu tempo no centro, mas o vínculo entre eles era de alguma forma mais especial e único do que com qualquer outro dos felinos peludos. Talvez um dos fatores influenciadores tenha sido o fato de que Gabriel, o guepardo, tinha várias condições médicas que exigiam cuidados 24 horas por dia, o que fez com que eles passassem muito tempo juntos. No entanto, o destino não estava a favor deles quando foi decidido que Dolph tinha que retornar aos Estados Unidos por motivos oficiais. Mas após um longo ano, Dolph teve a oportunidade de voltar à África do Sul para reencontrar seu filho felino. E o que aconteceu a seguir vai partir seu coração em um milhão de pedaços. Assim que Gabriel viu Dolph, ele começou a correr em sua direção em uma velocidade impressionante, afinal, eles são os animais mais rápidos da Terra. Gabriel simplesmente pulou e abraçou seu amigo Dolph, começando a lamber seu rosto inteiro, como um gato, só que maior e, bem, um pouco mais perigoso. Em oitavo lugar, o cavalo encontrado no Craigslist reconhece sua primeira mãe. Mika era um cavalo que estava sendo mantido em uma área de espera para cavalos selvagens. Aparentemente, todos que trabalhavam lá estavam muito ocupados para ajudá-lo, pois ele apresentava alguns problemas de comportamento e não parecia confiar em ninguém. No entanto, tudo mudou quando Emma trancou os olhos com Mika. Instantaneamente, eles se sentiram confortáveis um com o outro. Suas orelhas se animaram e eles sorriram ao mesmo tempo. Mika foi adotado por um rancho, enquanto Emma visitava todas as semanas. Após algumas visitas, ele até permitiu que ela o tocasse, o que era um enorme avanço para um cavalo selvagem. Mas um dia, Emma não conseguiu encontrar Mika em lugar nenhum. Quando perguntou, disseram a ela que ele havia sido vendido porque era um animal difícil de lidar. Desesperada, Emma perguntou por meses, mas ninguém parecia saber onde Mika havia ido. Ela pensou que nunca mais se encontrariam. No entanto, dois longos anos depois, Emma recebeu um e-mail de um amigo. Era um anúncio do Craigslist para um cavalo que se parecia muito com Mika. Após uma longa viagem de 12 horas, ela finalmente chegou ao local onde Mika estava. Mas ela não tinha ideia do que ele tinha passado ou se ele a reconheceria. Assim que ela entrou no estábulo, o cavalo imediatamente encostou a cabeça em seu peito, e desde então eles nunca mais se separaram. Em sétimo lugar, o leão reencontra sua mãe adotiva. Conheça Júpiter, o leão. Sua história é muito triste, prepare-se para derramar algumas lágrimas. Júpiter foi resgatado quando ainda era muito jovem de um circo onde sofria severos abusos. Na Colômbia, ele foi salvo por uma mulher chamada Ana Júlia, que cuidou dele e o ajudou a se recuperar, com seu doce instinto maternal. No entanto, como Júpiter se tornou um leão adulto, Ana Júlia não possuía documentação adequada para manter um animal exótico. Em 2019, ele foi tirado de seus braços e acabou sendo levado para um zoológico colombiano. Anos depois, Ana Júlia descobriu que seu amigo leão não estava bem. Ele havia perdido metade de seu peso corporal e não conseguia mais se mover devido à fraqueza causada pela falta de alimentação adequada. Diante disso, as autoridades decidiram intervir. O procurador-geral abriu uma investigação por crueldade animal e Júpiter foi transferido para outro zoológico em Cali, onde estaria mais próximo de sua mãe adotiva. No momento em que se viram novamente após tanto tempo separados, eles se reconheceram instantaneamente. Júpiter, que antes mal se movia e estava gravemente deprimido, levantou-se e começou a lamber o rosto de Ana Júlia. É por isso que Júpiter ganhou o apelido de Leão Beijo. Em sexto lugar, o reencontro após 18 anos de separação. Não é segredo que animais são usados em diversos tipos de experimentos. Independentemente de concordarmos ou não com esse método, ninguém pode negar que não é fácil para os animais que suportam centenas de experimentos e são obrigados a viver em gaiolas dentro de laboratórios durante toda a sua vida, sem ver a luz do sol ou tocar a grama. Neste caso, dois adoráveis chimpanzés foram resgatados de um laboratório de pesquisa sobre hepatite, pois não eram mais necessários devido à descoberta da vacina. Linda Kognir, uma especialista em comportamento animal, salvou os chimpanzés chamados Boneca e Balanço, levando-os para um santuário onde poderiam viver em paz pelo resto de suas vidas, ao ar livre. Linda passou cada dia com eles durante quatro anos, mas eventualmente teve que partir. Ela era uma mulher muito ocupada e havia outros animais ao redor do mundo que precisavam de sua ajuda. Infelizmente, ela teve que se despedir de seus amigos e seguir em frente para salvar mais animais. Duas longas décadas se passaram até que todos pudessem ser reunidos. No entanto, os chimpanzés, sendo tão inteligentes e amorosos como são, reconheceram Linda instantaneamente, mesmo após 20 anos sem vê-la. Ambos já eram chimpanzés adultos, mas jamais esqueceram o rosto da pessoa que lhes deu uma segunda chance na vida. Em quinto lugar, o pinguim que levou o coração. Jinjin é um pinguim sul-americano da espécie Magalhães, e ele é uma pequena criatura muito especial. Quando Jinjin era apenas um filhote, ele caiu em águas contaminadas por óleo. Para as aves, o contato com óleo em suas penas é quase certeza de morte. No entanto, a sorte sorriu para Jinjin quando um pescador de meio período chamado João Pereira de Souza estava por perto e presenciou o incidente. Isso ocorreu em uma pequena vila perto da ilha, bem próximo ao Rio de Janeiro, no Brasil, onde João mora. Assim que avistou o pinguim, ele correu em seu auxílio. João pegou Jinjin e cuidadosamente limpou o óleo de suas penas. Não apenas isso, mas ele também o alimentou com purê de peixe por vários dias, até que a ave se sentisse forte o suficiente para retornar à selva. E assim foi feito. Jinjin se recuperou completamente e se tornou um pinguim adulto. No entanto, ele nunca esqueceu a bondade que João, o pescador, mostrou a ele, pois foi graças a ele que Jinjin ainda está vivo. Todos os anos, quando os pinguins magalhães sul-americanos migram para suas áreas de reprodução, Jinjin viaja incríveis 5 mil quilômetros para fazer uma visita ao homem que salvou sua vida. Eles passam o dia juntos, brincando na praia. E quando o sol começa a se pôr, Jinjin se despede de João para se reunir com sua própria espécie. Esse encontro anual é uma prova do vínculo especial e duradouro entre Jinjin e seu salvador. Em quarto lugar, o herói que salvou um lobo e seus filhotes. Em 1941, no Alasca, um homem partiu em busca de ouro. No entanto, algo estranho chamou sua atenção por trás de algumas árvores. Conforme ele se aproximava, percebeu que era um lobo enorme, preso em uma armadilha de metal, incapaz de escapar. Ele notou que se tratava de uma loba, pois seus mamilos estavam inchados, o que indicava que provavelmente havia uma ninhada por perto, esperando por sua mãe. Decidido a ajudar, o homem partiu em busca dos filhotes. Após uma busca cuidadosa, ele finalmente encontrou a Toca e, para sua felicidade, os bebês ainda estavam vivos. No entanto, estavam claramente famintos. O homem pegou sua bolsa de couro, originalmente destinada ao ouro, e colocou todos os filhotes dentro, para levá-los até onde a mãe ainda estava presa. Assim, eles poderiam se alimentar do leite materno. No entanto, o homem sabia que a loba ainda não confiava nele e, se a soltasse de imediato, provavelmente o atacaria. Então, ele procurou por um servo morto e começou a alimentá-la à distância, mantendo uma distância segura. Ele repetiu essa rotina por vários dias, até que ela começou a confiar nele o suficiente para permitir sua aproximação e libertá-la. Assim que isso aconteceu, ele voltou para sua cidade. Quatro anos depois, quando estava na mesma área novamente, ouviu um lobo uivando. Imediatamente, reconheceu a mãe loba que havia a salvo. Dessa vez, seus filhotes já haviam crescido, e todos vieram cumprimentá-lo antes de retornarem às montanhas, desaparecendo para nunca mais serem vistos. Em terceiro lugar, Esquilo continua visitando sua mãe humana. Os Esquilos são criaturas adoráveis e doces, capazes de derreter o coração de qualquer pessoa. E, como muitas outras espécies animais, eles são ainda mais encantadores quando são filhotes. Imagine essa mulher que resgatou uma ninhada de Esquilos bebês há oito anos. Essas pequenas criaturas pareciam ter perdido a mãe e estavam sozinhas na selva. Então, essa mulher cuidou deles, restaurando sua saúde ao longo do tempo. Os Esquilos eram inicialmente cautelosos com os humanos, incluindo a mulher que os cuidava, exceto uma Arbela. Ela era a única que permitia que a mulher a tocasse. Quando Bela e seus irmãos ficaram fortes o suficiente para retornar à vida selvagem, a mulher os soltou nas árvores próximas à sua casa, esperando que nada de ruim lhes acontecesse. No entanto, ela não sabia que Bela não tinha intenção de ir muito longe, pelo menos não sem sua nova mãe humana. Bela continuava visitando-a com frequência, quase todos os dias. Ela vinha para passar o tempo, desfrutar de algumas deliciosas nozes e receber abraços e carinhos. Depois de saciar sua fome e receber sua dose de afeto, Bela voltava para a vida na natureza. Em segundo lugar, Gorila e seu Criador Gorilas são criaturas incríveis, fortes, inteligentes e imponentes. No entanto, um gorila macho selvagem pode representar um perigo real para um ser humano, devido a ao seu temperamento e força. Essa era a preocupação de todos ao redor de Damien Espinal, um empresário milionário e conservacionista. Apesar dos avisos, Damien decidiu visitar seu antigo amigo gorila chamado Cuibi. Eles se conheceram quando Damien ainda era criança e cuidou dele até que estivesse pronto para retornar à selva no Gabão, África. No entanto, cinco anos depois, quando Damien decidiu reencontrar Cuibi, todos estavam apavorados com o possível resultado desastroso. Cuibi havia atacado violentamente as duas últimas pessoas que o encontraram. Mas Damien mantinha a esperança e acreditava que Cuibi o reconheceria e se aproximaria dele. Após horas de busca na densa selva, finalmente um enorme gorila respondeu ao chamado. Era Cuibi. Eles se tocaram suavemente nas cabeças e trocaram carinhos. A emoção era tamanha que todos ao redor se comoveram até às lágrimas. Ambos olharam profundamente nos olhos um do outro e brincaram por um tempo. No entanto, chegou o momento de se despedir. Em primeiro lugar, um elefante se reencontra com seu antigo treinador. Esse reencontro foi extremamente emocionante para ambos, um momento doce e especial. Esse exemplo mostra que, não importa o quão grande ou perigosa uma criatura seja, o amor é capaz de quebrar as barreiras e transcender as diferenças entre as espécies. O amor é uma linguagem universal, que não se limita a quem ou o que você é. E você, já fez amizade com um animal selvagem? Se sim, qual espécie era? Conte-nos sobre isso. E não deixe de conferir outras histórias incríveis que estamos compartilhando. Até a próxima!